Apocalipse Parte 3 O Dia do Retorno Podcast com o Pastor Darcy Pereira Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Teço para nossa reflexão. Eis que vem com as nuvens e todo olho virá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1, 7 O Senhor Jesus virá, quer seja, voltará, não mais montado num jumento, como da primeira vez que ele se manifestou. Ele virá sobre nuvens. Todo olho virá. Todo quer dizer todo. O apóstolo João faz menção, inclusive, aqueles que o traspassaram quando da sua crucificação. Desde Adão, o primeiro homem criado por Deus até o último que nascerá, antes da sua vinda, todos verão o Senhor Jesus na sua volta. Muitos, quer sejam muitíssimos, se lamentarão sobre ele. Os seus remidos, no entanto, se alegrarão. Naquele dia, haverá muito choro de lamento, bem como muito choro de alegria, de glórias e louvores ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Está registrado na primeira carta, conforme o apóstolo Paulo escreveu aos textos alunicenses, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Capítulo 4, versículos 16 e 17 Esse dia será glorioso para os que são do Senhor Jesus Cristo. Quanto aos demais, não sabemos. Do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim de Cine Campinas, São Paulo.